Música Daaaah E galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui jogando Tá sangrando aí com o Trout, como vocês podem ver Ele tá sangrando já É não, eu tinha precisado de um zumbi eu acho Daí tava levando o sangue dele no pé A gente tá aqui na nova área militar que eu criei Na pista de skate Fiz aqui meio que uns bagulhos loucos né Como vocês podem ver aqui eu botei umas aguinhas aqui Como objeto e coloquei isso aqui como se tivesse esse cano estourado E pá Para dar meio arco apocalíptico Agora que eu vi isso Botei umas tendas também aqui bem loucas Com spawns escondidos aqui Guias escondidos embaixo da terra Vamos ver se eu acho algum guia aqui, aqui tem um ó Guias militares né, no caso Eu tô aqui na torre dando cobertura Aqui tem outro também, beleza O Trout está na torre, ele é uma das torres que eu criei Ah, aqui uma tenda já Eu tô com o Brasilia em pack Vamos botar uma guia em suíte também pra ficar bonito né O Trout está de guia também Vamos botar uma guiazinha também Você tá de Brasília? Tô de Brasília, tô de Brasília Porque tem uma aqui na guia Beleza Aqui também é outro mapinha que eu fiz aqui Não tem nada de bom O server acabou de restartar, tem 36 player zones Nesse exato momento Vou pegar aqui meu MP5 que eu achei já E a gente mudou o preço das bases Eu já falei no vídeo anterior, mas eu não mostrei o preço delas como é que tá Clicando F4 vocês podem ver aqui os preços dela Pelo compras Aqui mostra ela, 20 reais uma base média Por um mês E tem direito a 5 espaços militares Uma base grande tá 20 reais também Quer dizer, 20 reais não, tá 40 reais Com direito a 10 espaços militares e um heliporto pra eu poder guardar helicóptero Porque na base média não tem como guardar E aqui tem a permanente também 60 reais, mesmo tamanho da base média E 5 espaços militares também E aqui a mesma coisa Tudo a mesma coisa, só muda que é permanente E a grande tá 80 reais permanente Então vamos lá Vamos ver se não tem ninguém por aqui campeirando Vamos ver se a gente mata alguém aí É Porque acabou de dar respawn, né? O pessoal vai vir correndo aqui nessa nova área militar Que aqui é a área que mais tem spawns de itens Tu viu aqui a barricada que fez ali em cima, Truz? Eu vi, eu vi Com saco de areia Aqui tem outro gear Fica ali que eu fico na torre Aqui tem outro gear também Ah, e o Truz Ele limpou alguns gears também aqui, né? Não Olha o M4 mag aqui, vou pegar o M4 mag Aqui, ó É, também achei E a M4 Deixei no topo das torres também No topo das torres também tem Respawn de itens que eu coloquei Tem que ficar de olho naquele prédio Ele aqui é um bom lugar pra camperar Ali na frente, né? É Eu tô vendo os tiros agora, mas não sei se são os padrões do GTA Ou se é player Acho que é padrão do GTA mesmo Eu vou equipar já aqui minha CZ Que é bem raro de conseguir Tenho só 5 balas de CZ Vamos lá E ainda tá valendo Aqui tem uma coiote Mas eu não preciso de coiote Tenho dois empregos Tô com o Brasilem, quero dizer Ah, já fala aí que o ganhador do evento lá e tal Ah, é O Nice ganhou o evento do banner pro fórum A gente precisava de um banner legal pro fórum Nice Game E daí a gente já deu o prêmio pra ele O prêmio não, o VIP, né? Tô vendo aqui o Trude na torrezinha ali Um bocadinho Só na camperagem E tá rolando ainda no fórum o evento 5 primeiros Como é que funciona o evento 5 primeiros? Os 5 primeiros só compraram o VIP Que tá custando 20 reais Que também diz no F4 aqui o que vem nele Vou mostrar pra vocês Aqui embaixo diz, olha o que vem nele Vai ficar com ele pra sempre Não é só os 5 primeiros que comprarem Porque como vocês sabem o VIP é mensal Só que tá fazendo uma promoçãozinha aí legalzinha Pros 5 primeiros que comprar Pra dar aí uma moral E um agrado pro pessoal que comprar, né? Então vamos Vamos ficar aqui um tempo Ver se vai vir alguém O bagulho tá para a Dex 37 primeiros Mas devem estar em tudo Nas outras áreas militares Que tem aqui em Los Santos também Tem duas áreas militares em Los Santos Tem que dar aquele prédio da frente Pode vir neguinho Só ficar de olho no zumbi Se o zumbi tá parado Não tem ninguém perto Sim Os zumbi não murro aqui Se são minha filha da mãe Eu tenho Não tem Ai Não tem medkit Tô com 9k de blood O cara quer meu skype pra denunciar Ah tem medkit aqui embaixo Pois é Parece que tá tudo limpo Tudo parado Tudo na mais calmas Tudo na mais Calmedez Calmedez Vamos Vamos pra outro lugar então Vamos 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 pra área de basquete então Bora Não sei se a gente corta o vídeo Vamos Vamos ir durante o vídeo mesmo Vamos A pé lá A pézito Vai que a gente encontre alguém No último vídeo eu encontrei dois caras Tomei um surprise Mora foca Vamos matar os caras Lá na frente Lá na frente Acho que tem alguém no hospital Barra Pega o cz Vamos Pelo lado de fora aqui Pelo lado de fora aqui Ih Perdi blood Tá vendo alguém Não Tá vendo alguém Não Tô vendo Atirei nele Eu vou pegar o M4 e matar Não matou Tá Não Eu atirei nele Ele vai matar Ele vai matar Onde que ele tá Onde que ele tá Olha só Olha só Não morreu Onde que ele tá Mata ele Ele tá com o M4 Onde que ele tá Bem ali no canto Tu vai ter que entrar Pra ver ele Vou entrar por cima então Pera que eu vou ver O nick desse cara Véi porque eu dei tiro de cz nele Ele não morreu Ele tá ali de M4 ainda Tá mas vê se ele não tá com hack Porque eu dei tiro de cz nele Antes ele morreu Ah tem dois aqui Tem dois É dois no hospital Tem dois Matei um Matou Ah tá Então não é hack Tem outro com skin de mulher Camuflada Puta que pariu Corre Corre Ele tá vindo Merda Vou morrer Puto Preciso da penkida Ah não Costuma errar No tiro de M4 Ai não Vou morrer Ai que merda Não consegui usar Cara Tava muito rápido Tinha que trocar de munição Cara eu consegui me matar ainda Puta que pariu Nasceu aonde Nasci aqui em Fleet Count Eu nasci aqui em LSPD Tô pertinho já Ah que desespero cara Filha da puta Do caralho Não devia ter botado pra M4 Eu tava com um monte Mag de AK Que arma que ele te matou Que pariu É que tipo Eu corri Daí eu peguei E usei magic kit Daí eu usei penkiller Daí quando usei penkiller Já me tirou de novo Já me quebrou o osso de novo Ah que desgraçado Que arma que ele te matou MP5 MP5 Então é isso daí galera Espero que todos tenham gostado do vídeo Eu noobiei aqui De novo né Que merda É que não tinha como fugir dele Ele tava com vantagem Tava com a perna quebrada Com penkiller lá Ah servidor hardcore é assim né meu Tela tremendo também É foda cara Foda esse bagulho do penkiller De ficar usando penkiller Que a tela fica tremendo Eu errei todos os tiros depois Merda Então é isso aí galera Valeu então É isso daí Depois de tudo DayZ Loucamente louco Obrigado a presença do mano Trudes aí Valeu Mostramos então a nova área Consegui matar um cara só Infelizmente o outro Consegui se safar o de gramado Eu vou lá pegar ele agora É um noobiei Um noobiei Isso daí Valeu Falou Abraço E Fomos Fomos